Olá, meu nome é Rubens. Sobre o treinamento, sem palavras, é uma coisa que a partir de hoje mudou muito a minha vida para melhor, e muito, muito melhor. Cheguei no extremo e hoje eu estou saindo mais leve. Show de bola, muito legal. O Osmar conduz muito bem esse líder trein, ele é um cara excepcional. Sem ele aqui, talvez a importância dele no núcleo da equipe, contando com todos, todos são importantes na equipe, mas ele conduz de uma forma que nos deixa motivados, nos deixa tristes, nos deixa alegres. Ele consegue demonstrar, florescer esse sentimento que nós temos aí, às vezes, escondido, e a gente consegue soltar aqui no líder trein.